Hoje Toda maldade e pecado Buscai ao Senhor Deus de coração E viver sempre em comunhão Prontinho pra ser arrebatado Aqui nunca foi o nosso lugar Saiba que Cristo vai voltar Para buscar os escolhidos Vem sim, o grande dia está chegando Nosso Jesus está voltando A sua igreja vai subir Morar pra sempre com Jesus É tempo de buscar a Deus Se afastar de todo o mal Deixar o vício e o pecado Buscai a Deus e não o mal É tempo de buscar a Deus Se afastar de todo o mal Deixar o vício e o pecado Buscai a Deus e não o mal Hoje é tempo de buscar a Deus Hoje é tempo de buscar a Deus Toda maldade e pecado Buscai ao Senhor Deus de coração E viver sempre em comunhão Prontinho pra ser arrebatado Aqui nunca foi o nosso lugar Saiba que Cristo vai voltar Para buscar os escolhidos Vem sim, o grande dia está chegando Vem sim, o grande dia está chegando Nosso Jesus está voltando A sua igreja vai subir Morar pra sempre com Jesus É tempo de buscar a Deus Se afastar de todo o mal Deixar o vício e o pecado Buscai a Deus e não o mal É tempo de buscar a Deus Se afastar de todo o mal Deixar o vício e o pecado Deixar o vício e o pecado Buscai a Deus e não o mal É tempo de buscar a Deus Se afastar de todo o mal Você tem triste Precisão Aueda A A A A A A B A Е